E aí meu povo, como é que vocês estão? Hoje é dia de vídeo, que eu não subi o vídeo ontem, mas eu vou levar vocês comigo Porque eu sei que vocês gostam de quê? De vlog? Só que... Eita piseiro, cadê minha chave? Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, bem 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 Vou levar vocês hoje pra um vlog, né, mostrar como é que vai ser o meu dia E a gente vai começar o quê? O dia indo pro médico Porque pessoal, tá acontecendo algumas coisinhas e eu tenho que ir no médico Mas eu já já falo com vocês Tem muita gente que gosta de vlog, então bora meu amor Que a minha moto já está pronta, só esperando a gente, ó Então, eu já estou aqui no meu trabalho Aqui, ó Essa casa aqui é uma mansão, gente Só o banheiro é o meu quarto Não, é maior do que o meu quarto esse banheiro aqui, mas tá Aqui é uma mansão E eu limpo a casa duas vezes na semana Pra quem não sabe, eu tô trabalhando agora sim, limpando casas Porque é um dinheiro bem legal que a gente ganha Então foi... Eu decidi sair do meu trabalho Meu trabalho que... Não gostava, né? Porque a gente tem que fazer algo que a gente gosta Não vou dizer que eu gosto de limpar Não é muito assim, a minha... A minha... Sabe? Mas eu saí do meu trabalho justamente pra que eu possa ter tempo pra fazer minhas coisas Pra eu... É... Trabalhar no meu site, nos meus negócios Então, enquanto eu não fico milho mais Aí eu trabalho assim, limpando casas E essa casa aqui é uma mansão, gente Mansão mesmo Quando eu sair lá fora, né? Que eu tiver pra ir embora Eu mostro a fachada da casa pra vocês verem como é uma mansão Mas não é sobre isso que a gente vai falar agora Como eu falei, eu fui no médico, né? Então, agora eu vou falar pra vocês O que que tá acontecendo Gente, é... Eu tô emagrecendo, né? É... Me perguntaram até no último vídeo Se eu não ia mais fazer vídeo sobre dieta Sobre emagrecimento, sobre desafio Eu falei num outro vídeo que Enquanto eu não tiver um resultado bom Eu não ia postar nada Mas... Eu estou gravando tudo que eu tô fazendo Esses últimos tempos Como está sendo O que que eu estou fazendo O que que eu estou comendo E... Eu posso dar aqui uma palhinha pra vocês O que que tá acontecendo É... Eu entrei na academia Estou... É... Ali firme e forte na academia É... Vou quase todo dia, gente Pra não dizer todo dia Talvez eu vou levar um dia na semana Mas assim, ó... Vamos dizer de segunda a sábado Eu estou na academia E não é assim fazendo coisinha Coisinha, não É correndo na esteira Fazendo naquela máquina Elipidiva, sei lá o que o nome Faço aulas Aulas, assim, de musculação Várias aulas que... Eu vim a perder peso e calorias E aí eu tô com esse relógio aqui, ó Isso aqui é um Fitbits, né? Tá até molhadinho Fitbits Aí por esse relógio aqui eu vejo quantas calorias eu perdi Deixa eu ver aqui mais... Quantos passos eu dei Quanto tipo de energia eu usei Essas coisas todas E... Por exemplo, eu deixei de ir pra escola dos meus filhos de bicicleta e eu faço muita, Muita, muita caminhada Só que... Vamos chegar no ponto porquê do médico Eu fui pra casa da minha mãe Minha mãe disse assim Tu sente alguma coisa na garganta, não sei o que Tu tem que ver se isso não é tiroides Só que aqui na Holanda eles não dão nem... Sabe? Por quê? Eu já fui várias vezes no médico Pra ver o porquê que eu tive depressão Porquê que eu me sentia triste Porquê disso, porquê aquilo Porquê eu não emagrecia E aí, assim, essa última semana que passou Gente, eu peguei muito forte na academia Mas muito mesmo Pra emagrecer um quilo Fora sem dizer que eu tava tomando cheio Não comendo carboidrato Comendo proteína, comendo ovos Tudo pra emagrecer um quilo Sendo que eu cheguei aí duas vezes no dia pra academia Eu disse, não tá certo Não tá certo E aí eu fui, olhei na internet Quais são os sintomas E eu tenho todos os sintomas da tiroides Que aí, pô, não sei o que lá E aí eu disse, não Eu vou aqui no médico E vou ver o que eles vão fazer Aí eu fui no site holandês Peguei tudo em holandês Peguei todos os meus sintomas Escrevi tudo e fui Porque, gente, às vezes eu chego aqui no médico Falo algo pra eles Eles vão olhar no Google Sério Eles dão olho na nossa cara Descaradamente, assim, no Google Porque nem ele sabe o que é Só que esse médico que eu fui Ele sabia, assim, o que era E ele acha que eu tenho Que são três tipos de tiroides, né Ele acha que eu tenho a do meio Que é aquele que sente cansaço do nada Que sente o coração bater muito forte Que tem coisa na garganta Coceira na garganta Que pode fazer a dieta que for Você não emagrece Porque o hormônio tá totalmente descontrolado Gente, esse vídeo vai ficar grande Então eu fui, tirei sangue, né Tirei sangue E vai sair o resultado Então Eu vou fazer isso, né Ver o resultado Se eu tenho ou não Eu acho que sim E, gente Tomando Eu acho que depois que eu regularizar Esse problema da tiroides Aí as coisas vão andar Porque Vou falar pra vocês aqui Eu já emagreci 15 quilos Não parece? É porque você não sabe A quantos quilos eu cheguei E Ainda faltam mais 15 Só que Agora Esses últimos tempos Tá horrível Assim Não sai E eu tô com esses sintomas Mas Como eu falei pra vocês Eu vou Estou falando vídeos Vou postar em outros vídeos Vou postar tudo pra vocês Vou falar tudo pra vocês E Vou falar o que que tá acontecendo aqui também Tá bom? Vamos continuar o dia Porque eu tô sozinha nessa casa Não tem ninguém Eles deixam a chave Eu venho, entro, faço tudo E ó Pra casa Então Eu vou sair daqui Vou direto pra academia Né? Eu vou chegar lá Acho que 2 horas da tarde Faço 1 ou 2 horas de academia Vou pra casa E aí eu vou É Jantar Porque eu jantar em 5 horas da tarde Aqui todo mundo janta cedo E logo à noite a gente vai sair Vou levar vocês comigo Mas esse vídeo vai ficar grande Vamos trabalhar, amiga Porque tá na hora Então, meu povo Acabei aqui de limpar a casa E não deu pra mostrar Nada pra vocês Porque a casa é muito grande Olha isso Olha isso, gente Ó Ali Tudo isso aqui é quarto Aqui à frente da casa É a coisa mais linda Olha Esse lustre Olha essa escada É muito fofa essa casa Ai Olha só É muito grande Mas tá Deixa eu continuar aqui Senão eu vou chegar atrasada hoje Então Eu disse pra vocês Que eu ia mostrar Que é a fachada Dessa mansão Olha isso Olha o tamanho Dessa casa Ó E aqui, gente Olha essa outra ali Aqui só é mansão Ó E não Agora deixa eu rir Que Tô perdendo tempo Ó Pra falar pra vocês Que aqui Só Só tem mansão Olha essa casa Aqui atrás Gente Olha o tamanho Dessa mansão Então É a casa dos meus sonhos É a casa de milionário Que um dia eu vou ter Muito em breve Viu, amiga Muito em breve Agora deixa eu ir Na minha motinha Então Já tô na academia Correndo Fazendo tiro na esteira E ó Não é pouco não Viu É suando mesmo É botando Pra quebrar Ó Então Já perdeu um quilo Amor Tem alguma coisa errada Agora deixa eu continuar Fazer mais um tiro Na esteira E aí ó Você faz um tiro De dois minutos Três E anda Dois minutos Faz mais um tiro E aí você vai fazendo Três quilômetros Seis quilômetros Depende quantos quilômetros Você quer fazer Agora deixa eu continuar Então amigos e colegas Acabei de chegar em casa Da academia Ainda fui comprar Minhas amigas Entendeu Minhas coxinhas Da galinha Que aí eu vou Fazer a minha Vamos dizer Almoço e janto Porque agora já são Duas e meia da tarde Eu não sei Acho que eu não vou mais jantar Eu vou só almoçar Ai O importante é que eu cheguei em casa Graças a Deus Já fiz o meu Meu esporte de hoje E agora Antes de Tomar um banho Enquanto eu Coloco as minhas amigas Pra cozinhar Pra fermentar um pouquinho Antes de fazer as amigas Fritinha Na panela Frita não Grelhada Que elas vão grelhar Eu vou Tomar um banho Eu ainda tô suadona Eita que o dia ainda tá longo Vamos fazer lá nessa comida Orme Por que que esse vídeo Não tem um filtro Tá Olha só Tá Mas tá na hora de cormer Olha só Acabei fazendo aqui Duas coxas de galinha Ainda tem outra ali Viu Pepino Salada Amiga Porque nós vamos ficar Magérrima Pra esse verão Entendeu Que a gente vai ficar Magra Eu sei Nós vamos conseguir Ai agora deixa eu comer Né Porque tá na hora A gente ainda vai sair E vocês vão comigo Então povo Já é de noite Agora tu viu Que eu tomei banho Ajeitei o cabelo Dei um pozinho na cara Né Porque de qualquer forma Nós vamos É Nós vamos passear Porque os meninos Não estão conosco Então nós vamos passear Entrou dentro do carro Amiga Livro Eu nem sabia Que eu tinha esse livro Vou ler agora Como influenciar pessoas Poderosas E atrair E dirigir E um sei lá O que mais Então vou ler agora E pessoal Acho que vou Finalizar o vídeo Daqui a pouco É A gente tá indo pro teatro Agora Então Bom Chegamos Aqui já em Demboso Em uma outra cidade Que a gente veio pro teatro Aí a gente acha Que tá fazendo Sabe Uns 30 graus E tá assim Uns 15 O óvio Começou a chover Aí o nosso picha E vai rolar Tudo de novo Depois de você ter gastado Uma hora É o ó Aí você tem uma brega Dentro do carro Porque o homem Não quer te ouvir Teimoso Que você é uma mula Apesar de que você Tem a razão Do mundo E da terra Aí depois Que ele sabe Que tem razão Que eu tenho razão Aí vem com a cara Mais lisa De dizer Ai O ó do boró É pessoal Vou terminando agora Esse vídeo Por aqui Porque Não pode gravar Nada Sendo que eu vou mostrar Um pedacinho Para vocês Mas é da internet É um teatro Bem legal De um único Holandês Que faz teatro Que eu gosto É tudo em holandês Mas é muito engraçado Muito legal E é o único Que eu digo assim Esse eu quero assistir Já assisti Os dois filmes dele E agora eu vim Para o teatro Muito massa Nossa gente A gente está Os últimos Olha A última cadeira Porque está lotado E assim Vendeu todos os ingressos Vendeu tudo E os locais As cidades Que ele está passando Eu fui olhar E as cidades Mais perto Da minha casa Também tinha vendido Então eu comprei Praticamente Um dos últimos ingressos Então Eu tenho certeza Que vai ser super legal Mas esse foi o dia comigo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom E é isso aí pessoal Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Comenta aí embaixo Que aí eu faço mais Dias de vlogs E tal Dia comigo E essas coisas Tá bom Beijo a todos E tchau Tchau